A gruta não? Verdade, tem gente aqui, tem gente aqui, Fabricio. Caralho, Naga, duas arma mítica e lança foguete dourado, hein, mano. Essa daí é pra ganhar um jogo. Deveria ser, mano. Beleza que uma das armas é a do Meow, mano, mas beleza. Se eu fosse pro, mano, eu ganhava certeza. Já vamos, ele é gol. Sim, bot, bot, bot. Dale, você vai agarrar o helicóptero ou o que? Não sei. Opa, tomate o escudo esse aí. Ele é tratado de chocar, né? Atrás, 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 atrás. Tenemos gente, tenemos gente de la espalda acá, migue. Levanté a esse. Boa. Boa. Não tenho a ver, ó. Olha as outras coisas aí. Peguei, pegai, ó. Tico filho de arma mítica, Leandro. Peguei. Vou ajudar o domínio? Vou ajudar o domínio. Vou ajudar o domínio. Não, não, não. Tuxa, tuxa, tuxa. Tem escar de ouro ai, Naga. Tem um medkit mais. Se alguém voa, é outro. Tem um minuto. Tá aqui o cara. O cara solo aqui. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda, ajuda, ajuda. Não, 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 não. Não, 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 não. Biel. Não falta. Quero dar três, bolo. Não, não, não. Estão aí usando fogadas. Você pegou o bala com esse, Miguel? Sim, sim, sim. Deixam elas aí, se pode. Blessedar. Não. Será necessário. 23A, porra. 24L pela esquerda está black. Eculpa. Onde está na? Onde está na próxima? Onde está na outra? finalizei que falta um vivo só né sim não dois é da vela tem me tentou me snipear está bom de vida se eu te subia a montaña com caralho bua naga viste migue te uniste ganamos e se eu hacía malo yo soy jaja hay forma de que pasa si se queda delante no busque no está arriba está arriba el coso teme que mala suerte teme 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 muertos todos todos nuestros putos teme ahi le doy la vuelta ahi le veo mam no me puedo bajar ya le saque todo el escudo bien ahi migue ahi esta el compañero uso jumpa pero le mato un el aire si es que le veo veía un tío que le mató a veces el que uso jumpa hasta un tiro se que van a poder comprar jaja no se mueren todas las vidas hay mas gente por acá atrás nuestro creo fíjense no querés la paz migue no yo no lo supongo querés se va revivieron a gente donde revivieron a gente si no hay no se pero asi a la ciudad donde estamos nosotros solo puede ser si capaz que vengan desde acá abajo hay que fijarse hay que fijarse si acá escucho gente usando bazooka curación un vago acá acá están acá están venga 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 están adentro de la zona yo te dije boludo que habían que tener revivido acá boludo uno esta retomando por la izquierda esta yendo por ahi mas men esta esta ahi en el drop ahi en el drop esta pero ya abrió el drop no lo que esta bordeando hace ya mas men le pegué 24 tienes escubo me voy a quedar a carregar no pero se va a quedar encerrado boludo le cagamos a tiros y ahi van a quedar una squad va a quedar una squad cuidado boludo que la otra squad nos va a escuchar y va tiene el gráfico que tiene ese hijo de puta no es tan malo creo si boludo lo que escapa ya esta roto boludo no se fue no si mam le pegué 24 de delante si hay uno que esta arriba del todo igual se estan peleando se estan re peleando boludo asi que esta arriba del doble vale 24 azul 24 otra vez oh mate a uno boludo ni se como boludo estan por ahi boludo van por el árbol este árbol es viejo ese árbol es viejo ahi esta se 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 mataron pobre tipo vamos quedan 3 vamos esta por la se curva ahi boludo esta blanco ya no hay uno que esta por la izquierda en frente a mio piensa que no le vimos pero esta le vi jaja esta casi muerto uno boludo esta una bala le saque 50 ahora esta ahi boludo le mate a uno que esta mal esta mal muere este nair byl dbdnt por el frente a esa ni siquere lo vi boludo ni siquere lo vi boludo